Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou estar falando aí sobre esgotamento espiritual. O esgotamento espiritual, no meu ponto de vista, é várias consequências de atos negativos, exemplo, divórcio, finanças, traumas de passado, amargura, olha o Samuca ali participando do vídeo, rejeição de paz, abandono, desempregado por justa causa, sem fazer nada de errado, ansiedade por coisas materiais, alienação parental também, sem dar esgotamento espiritual, falta de reconhecimento, pecado e pecadinho, é o que mais que esgotamento, é uma animia espiritual. Nas escrituras sagradas, não tem classificação de pecado, igual na lei do homem, exemplo, gravíssimo, grave, médio, isso não existe. Ativismo se enquadra também, porque a pessoa tem muitas coisas para fazer, muitos compromissos, tem que orar, jejuar, para se programar para tudo, dá certo. Preocupações, concílios, irmãos de igreja, ou até pessoas, ou até pessoas, pessoas sim que eu falo que morreu, ou era muito querido, mas não pode esquecer. Falta de oração também, se enquadra, enquadra no esgotamento espiritual, Daniel orava três vezes por dia, quando mandaram ele para a cova dos leões, foi bem tranquilo. Segundo a Bíblia, quando jogaram outras pessoas nas covas dos leões, eles despedaçavam ou rasgavam as pessoas antes de cair no chão. A própria oração é um desabafo a Deus, você gostaria de escutar Deus? Leia a Bíblia inteira. Segundo o reverendo Adaltebote, da Presbiteriana de Açaí, não é errado nós orar no chuveiro, carro, moto, etc. Assim como a leitura da Bíblia, a oração também é um alimento para a alma. Saúde física, psicológica também é esgotamento espiritual, cuidar bem da alimentação. Daniel é um exemplo disso. Ele não quis os manjares do palácio, ainda ficou com uma aparência vistosa. A ansiedade, a única que todos têm, mas tem que ser controlada, porque pode virar uma anemia de esgotamento. Por isso, faça jejum, leitura de Bíblia, ora, pedindo a Deus para ele tirar, e aí vem a paz. Mas, disse Jesus, não andeis ansioso, quando a vossa vida, pelo que é a vez de comer, beber, nem quanto ao vosso corpo, que ele é a vez de vestir. Está em Mateus 6, 25, isso, gente. O ambiente de trabalho, se não tiver paz entre as pessoas, e sempre aquele clima pesado entre os chefes e patrões, também leva ao esgotamento espiritual, porque nós passamos a metade de nossa vida lá no trabalho. Tem pessoas que levam o problema para casa, e às vezes descontam nos filhos e na esposa, mesmo conhecendo as escrituras sagradas, porque somos falhos. 1 Timóteo 6, 1, aquele que são empregados, deve tratar o patrão com todo respeito, para que ninguém fale mal de Deus, e nem dos ensinamentos. Vosso servo, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade da vossa coração, como Cristo fez. Efésios 6, 5. Para se livrar do esgotamento espiritual, é simples, obedece a Bíblia, e pede para Jesus Cristo, em oração, de duas horas em média por dia, Salmo, obedece o Senhor, e Ele fará os desejos do teu coração. Amém, gente? É isso aí, sobre esgotamento espiritual. Vários tópicos aí. Um forte abraço aí, e melhoras. Até mais, gente.